Música E sabe-se que nestas, com estas atitudes a UEFA é ter uma mão bastante pesada. Evidentemente, a UEFA envia aqui ao Estádio da Luz e a todos os estádios, dois delegados, um para o árbitro e outro para o próprio jogo. Portanto, tudo isto é... E agora Iuran, Doutor Correia, que tem bolinha com... e é o gol do Benfica! E é o gol do Benfica, Vitor Paneira, numa jogada soberba! Mas Vitor Paneira não pode fazer aquilo, vai ver cartão amarelo. Vitor Paneira vai ver cartão amarelo de certeza. Vai ver cartão amarelo, Gui Gotalse dirige-se para o local onde o jogador do Benfica festeja o primeiro golo. Desculpa, mas as leis estão bem claras. Vitor Paneira não pode manifestar-se desta maneira. Veja-se a repetição do lance, tabelinha soberba com Iuran e depois Vitor Paneira a bater Peruzzi. Para o 1 a 0. E aí está a exibição do cartão amarelo para Vitor Paneira. Exato, como não podia deixar de ser, porque as leis são bem claras e da marcação dos golos, os jogadores não estão naquele local. Mas antes é que tinha havido a falta dos jogadores da Juventus. Foi uma falta do... Foi o primeiro de ir ao baixo. Foi no aspecto físico, aliás, é um hábito... E agora ali... Atenção, isto tem que ser, isto tem que ser, não há dúvida... Assistência, veja-se. É evidente. E veja-lhe a bola, aqui está, e agora o toque, evidente, portanto, grande penalidade. Vai marcar Viali. E é o golo da Juventus aqui no Estádio da Luz. Paulo Sousa. Virar bem ali, mas o corte de Conte. Insisto. Estamos a 15 minutos do fim. Empata um golo aqui no Estádio da Luz. João Pinto. Não conseguir colocar a bola em Isaías. Agora ali dificuldades para a carreira. Pacheco. Isaías. O centro. E é o golo do Benfica. É o golo do Benfica, Vitor Paneira. Estávamos a ver que a bola tinha que entrar na baliza de Peruti. Um lance bonito de Isaías para o golo de Vitor Paneira. Estávamos a ver Vitor Paneira a correr outra vez em direcção da votação, mas desta vez... Conteve-se. ...terá pensado no soco ator amarelo. É uma noite em grande para Vitor Paneira. Perú desisolado. Vitor Paneira para o 2 a 1. Veja-se o centro bem medido de Isaías e realmente Vitor Paneira não podia falhar naquela posição. A defesa das Juventus completamente ultrapassada com este centro rasgado de Isaías e o golo a aparecer, o segundo para o Benfica, quando faltam 14 minutos para o fim. Júlio César a deixar-se antecipar por Isaías. Júlio César tem estado muito lento. Isaías e a bola não chega à baliza de Peruti. É mais uma situação de grande perigo para o guarda-redes da Juventus. Vai lá, Mozart. Colocar a bola em Pacheco. E bem, agora! Agora ali é mais uma situação de perigo. E a bola não chega de novo a Rui Águas. Paulo Souza. Isaías, agora ali bastante recuado no terreno. A bem para Vitor Paneira, hein? E não chega Rui Águas. João Pinto. Ou melhor João Pinto. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri